No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, ó. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. Todo povo viva a confeição. O nome Cristo é poderoso pra salvar. Deus forte, meu Salvador. Amor Te venceste, o velho rompeste. A tua paz e a glória está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste e viva está És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Meu Senhor Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus